Olá pessoal, aqui é a Grazi Adoro Livro e hoje eu vim contar para vocês tudo o que pretendo ler no mês de março. Para ler agora no mês de março, escolhi seis livros e eu espero do fundo do coração conseguir ler esses seis livros. O mês já começou, estou um pouco lenta sim com as minhas leituras, já deveria ter lido pelo menos um livro e isso ainda não aconteceu. Mas, tenho fé que a partir de hoje eu vou engatar nas leituras e vou conseguir ler esses seis livros que separei para serem lidos agora em março. Então vamos conhecer quais são esses livros? Um dos livros que separei para serem lidos agora no mês de março é um livro que está nas metas para ser lido agora em 2017. No vídeo de metas que eu vou deixar aqui nos cards, para quem quiser ver quais são os livros que eu separei para ler este ano. E um dos livros foi Amor de Perdição, que eu pretendo ler agora no mês de março. É um livro bem fininho, eu espero ler bem rápido. Já li esse livro, mas tem bastante tempo, não me recordo muito bem da leitura que fiz. A única coisa que eu me lembro foi uma leitura que eu gostei muito. Foi uma leitura que eu gostei muito, foi um livro que eu gostei bastante. Então separei ele agora e pretendo ler o mais rápido possível para trazer resenha para vocês aqui no canal ou lá no blog. Então fiquem de olho. E o outro livro que separei foi um da minha mais nova autora predileta, Julia Quinn com O Visconde que me amava. Já li o do que eu, li em janeiro, gostei bastante da leitura e pretendo ler agora O Visconde que me amava. Muita gente diz que é melhor ainda que o do que eu, então provavelmente eu vou ler muito rápido. Porque o do que eu, eu li muito, muito rápido. Porque eu gostei demais da leitura e se esse é melhor do que o do que eu, então eu vou devorar bem rapidinho. O outro livro que também entrou para as metas para ser lido agora em 2017 e que eu pretendo ler agora em março é... É Agora ou Nunca, da Marian Case. Já li Melancia, como eu já disse para vocês, amei Melancia. Queria muito ler outro livro da autora e comprei esse. Já tem um tempasso que ele está aqui parado no meu instante, desde 2010. E agora, se Deus quiser, se tudo der certo, esse mês eu pelo menos começo a ler esse livro. Então logo, logo, assim que terminar, tem resenha para vocês. Eu vou dizer se eu gostei dele tanto quanto gostei de Melancia. E a outra leitura, que eu vou ler agora em março, foi escolhida por vocês no Você Decide e foi na Natureza Selvagem. Já assisti o filme, amei de paixão. É um dos meus filmes prediletos e espero não me decepcionar de forma alguma com a leitura. Então logo, logo tem resenha para vocês também desse livro que eu espero gostar tanto quanto gostei do filme. Mais um livro para ser lido agora no mês de março. Foi uma escolha do grupo literário do qual eu faço parte. E eu escolhi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Já comecei a leitura, ainda estou no primeiro capítulo. Estou gostando já no primeiro capítulo e espero concluir rapidinho essa leitura. Que todo mundo diz que é muito legal para depois, quem sabe, assistir o filme. Então é mais um livrinho agora para o mês de março que eu pretendo ler o mais rápido possível. E por último, mas não menos importante, um livro que eu já estou quase terminando. Falta apenas 80 páginas. É o livro do parceiro Diego Martelo, Uma Vez Você, Uma Vez Eu. É uma leitura bem rápida, porém estou devagar porque eu mesma, que realmente não estou conseguindo ler muito, pretendo ler rapidinho para vocês e trazer resenha, porque é uma leitura bem diferente de todas que eu já fiz. Então, depois a gente vai conversar um pouco sobre esse livro, tá? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Separei esses seis livros e espero conseguir ler pelo menos quatro, cinco agora no mês de março. Porque como eu disse para vocês, essa primeira semana não está sendo muito boa de leituras para mim. Estou meio empacada ali, eu acho que pouco de ressaca mesmo do último livro que li. Então, eu espero ver se eu desempaco, vou tentar pegar um livro, pegar outro, pegar no tranco de novo e desenvolver essas leituras agora durante o mês. Todos os livros que eu citei aqui no vídeo vão estar aqui no box de descrição com o link para compra. E comprando por esse link, vocês ajudam com uma pequena porcentagem a manter o canal. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele joinha para ajudar na divulgação, compartilhar com os amigos e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.